Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o analista Amabílio de Camargo, da Embrapa Cerrados. Muito obrigada pela presença, Amabílio. Eu que agradeço a oportunidade. Amabílio de Camargo é bacharel em Biologia pela Universidade de Brasília, com mestrado em Ecologia pela mesma universidade e doutorado em Entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já começou. A Embrapa Cerrados investe desde a sua criação, em 1975, em pesquisas para conhecer a fundo a biodiversidade entomológica deste bioma. A unidade detém, sob sua responsabilidade, uma coleção representativa de insetos do Cerrado e de outros biomas, com aproximadamente 94 mil exemplares de 16 mil espécies. A coleção reúne grande quantidade de dados georreferenciados, com amostragens realizadas em mais de 70 localidades. Amabílio, o que é e para que serve uma coleção entomológica? Uma coleção entomológica é uma coleção exclusivamente de insetos, de todos os tipos, que quando bem organizada, conservada e sistematizada, serve para diversos propósitos, principalmente para pesquisa e também com finalidade didática. Qual a importância de estudar os insetos? É muito importante estudar os insetos, porque eles, de alguma forma, sempre afetam as pessoas, todos nós. Então, eles têm funções diferentes nos ecossistemas e a gente é afetado de maneira, assim, muito particular, porque eles têm importância econômica, importância ecológica. Então, os insetos, eles, por exemplo, são responsáveis pela produção de mel, de cera, de seda e afetam negativamente também, de maneira, assim, bastante significativa, na forma de pragas de culturas. Então, mas os insetos, eles, na verdade, eles têm um papel fundamental, porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, o que acontece? Nós somos afetados de alguma maneira. Os insetos, eles, na natureza, sempre têm, por exemplo, algum tipo de função que, às vezes, até a gente desconhece. Eles participam, por exemplo, da polinização, eles participam da limpeza de carcaças, por exemplo, para evitar a disseminação de doenças, participam da ciclagem de nutrientes, por exemplo. No Cerrado, por exemplo, nós temos uma estação seca bastante acentuada. Então, nas áreas mais úmidas, os fungos e as bactérias fazem esse papel de ciclagem de nutrientes. No Cerrado, os insetos, principalmente cupins e formigas, eles têm essa função também da ciclagem de nutrientes. Na verdade, assim, se a gente prestar atenção, nós somos todos os dias afetados, de alguma maneira, pelos insetos, porque eles também são vetores de doenças importantes, né? Então, assim, estudar os insetos é fundamental para a gente compreender como é que funciona a cadeia alimentar e poder também prevenir, inclusive, doenças e pragas. É possível hoje saber quantas espécies de insetos existem? Existe uma estimativa de que em torno de 60% de todos os organismos, de todas as espécies no mundo, sejam insetos, né? Então, isso significa mais ou menos em torno de um milhão de espécies de insetos no mundo inteiro. Muita coisa. É, bastante, né? E a gente tem uma estimativa também, ela é uma estimativa até mais recente para o Brasil, para cerca de 400 mil espécies. Para o Cerrado, a gente poderia também, é uma estimativa um pouco mais antiga, mas ela é bem real, de cerca de 90 mil espécies de insetos. O que é muito também. É muito, 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 e muitas espécies. Se a gente levar em consideração que todas as espécies, elas têm uma função nos ecossistemas, né? Principalmente aqueles ecossistemas mais preservados, a gente vê a importância que tem de se estudar os insetos, porque eles participam, inclusive, como eles participam da cadeia alimentar, e servem, pelo menos, uma das funções deles é manter esse equilíbrio dos ecossistemas preservados, né? Servindo como um alimento para outras espécies. Você falou um pouquinho sobre as funções dos insetos na natureza, né? Entre as quais a limpeza de carcaças. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, quando morre um animal, geralmente, vários insetos participam da limpeza dessa carcaça, evitando disseminação de doenças, né? Então, eles fazem esse papel muito importante na natureza. A ciclagem de nutrientes também. Então, assim, quando as folhas caem, elas precisam ser degradadas, né? Cicladas para que aqueles elementos químicos sejam reincorporados, normalmente, no solo. Então, os insetos têm esse papel importante. E os insetos também, eles participam, assim, de maneira muito efetiva do controle biológico. Na verdade, todo inseto na natureza, ele tem um controle natural. Então, a gente pode se utilizar disso, a pesquisa científica faz isso, né? Se utiliza dos insetos para controle biológico daqueles insetos que a gente quer controlar. Mas, na natureza, todos os insetos, eles têm algum tipo de controle biológico. Então, basta que a gente aprofunde um pouco mais as pesquisas e vai acabar encontrando qual que é aquele controle, o controle para aquele tipo de inseto que a gente está precisando controlar, né? Quando você fala de controle biológico, é dos inimigos naturais, né? Ou seja, todo inseto tem um predador na natureza, é isso? Isso. Todo inseto, ele tem o seu controle natural. Então, quando você coleta, por exemplo, formas imaturas de inseto para criar em laboratório. Isso é um exemplo, assim, bem clássico que a gente tem. Você coleta, por exemplo, lagartas para criar em laboratório, para estudos científicos. Cerca de, claro, isso depende da espécie, mas cerca de 30, às vezes até 50% das espécies elas já vêm parasitadas. Então, você vê que o controle na natureza em ambientes, assim, equilibrados, ele funciona perfeitamente, né? Então, assim, nós temos exemplo de algumas espécies, por exemplo, há pouco tempo teve... Esse ano, na estação, no final da estação chuvosa, teve um surto, assim, as pessoas começaram a ficar preocupadas com uma lagarta que tinha, a lagarta de fogo, que o pessoal começou a procurar a gente para saber o que era, né? E a gente já tinha criado essa lagarta lá no laboratório. Então, a identificação correta é uma coisa importante, primeiro, para a gente saber qual tipo de interferência que a gente pode fazer, né? Se tem algum tipo de interferência para fazer. No caso da lagarta de fogo, por exemplo, a gente tinha criado em laboratório e sabe que cerca de 50% das lagartas criadas em laboratório que são coletadas no campo, elas já estão parasitadas. Então, aquilo é só um exemplo que eu estou dando de que se a gente estudar os insetos, a gente pode dar resposta para uma certa coisa. Inclusive, para o controle, o manejo de pragas, né? É, observando a natureza, que isso desenvolve a pesquisa científica, né? É verdade. Que tipo de insetos podem fazer parte de uma coleção entomológica? Todos os tipos de insetos podem fazer parte de uma coleção entomológica. Embora a preparação, né? Todos os procedimentos no laboratório para poder preservar esses insetos sejam diferentes para cada tipo. Tem uns insetos que precisam ser conservados, podem ser conservados em via líquida, né? Em álcool, por exemplo. E outros insetos precisam passar por vários procedimentos de laboratório, como secagem, estufa, né? E, então, assim, cada inseto, todos podem fazer parte, mas cada um precisa de um tratamento diferenciado para a conservação. Quais são as grandes coleções entomológicas existentes hoje no Brasil e no mundo? Eu vou citar algumas só, existem várias coleções importantes, né? Mas eu posso citar aqui, por exemplo, a coleção da Universidade Federal do Paraná, que é uma coleção importante. Que é importante porque, além de ter um grande número de insetos lá, eles têm vários especialistas, taxônomos de vários grupos. Então, a coleção está bem, um material bem identificado. Mas tem outras também, tem vários outros. Tem o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o IMPA da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que tem uma coleção importante. Museu de Zoologia da USP, né? Tem uma coleção muito, muito boa também, representativa. Tem várias. E temos, por exemplo, coleções menores, que, embora não tenham um número grande de insetos, elas são muito importantes porque são coleções de referência específica de um determinado grupo de insetos e estão bem organizadas. Então, a importância da coleção, ela não pode ser só pelo número de insetos. Às vezes, tem um número menor de insetos, mas é um grupo muito específico, bem identificado. Outras coleções, no exterior, nós temos coleções, mais coleções, maior número de coleções importantes, mas eu posso citar aqui algum museu americano de História Natural de Nova Iorque, por exemplo. Nós temos o Museu de História Natural de Paris, o de Washington, na Alemanha tem várias coleções, de Londres. O especialista em inseto, ele vai saber onde encontrar boas coleções científicas, né? E uma outra coleção que eu acho que vale a pena citar, porque tem muitos exemplares da Ásia, né? Eu citei da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, mas temos em Tsukuba, uma cidade japonesa perto de Tóquia. Eles têm uma coleção muito importante, porque tem insetos praticamente da Ásia inteira e tem também insetos do Ocidente, inclusive do Brasil. E eles têm, assim, vários especialistas, então o material entomológico deles está muito bem conservado, bem identificado. Então, é uma referência para quem precisa estudar insetos da Ásia, porque embora, às vezes, a gente esteja aqui no Brasil, mas quando você vai fazer uma revisão taxonômica de um grupo, por exemplo, você precisa saber se tem a distribuição desses insetos. E aí você precisa recorrer às coleções entomológicas. Então, para qualquer tipo de estudo que o especialista vai fazer, ele precisa conhecer que tipo de material que tem nessas coleções, sempre. Para fechar o nosso primeiro bloco, essas coleções podem ser visitadas por qualquer pessoa? Cada coleção tem uma política própria de visitação, né? Algumas coleções têm estrutura para receber grupos e tal. E isso é importante, é interessante, porque, às vezes, isso dá um aporte financeiro para a coleção, né? Outras coleções são exclusivamente científicas e elas não têm essa estrutura de receber visitante. Mas todas as coleções, elas têm uma parte científica bastante forte e elas estão abertas sempre para cientistas, pesquisadores, estudantes de pós-graduação, porque existe um intercâmbio muito forte entre as coleções e elas estão sempre à disposição, né? É uma política própria de cada uma, mas para estudos científicos elas sempre estão à disposição. No segundo bloco tem muito mais sobre as coleções entomológicas e a sua importância para a pesquisa agropecuária. Não saia daí, porque a gente volta já! Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o analista Amabilho de Camargo sobre a importância e finalidade de coleções entomológicas. Amabilho, como é que uma coleção entomológica pode apoiar pesquisas agropecuárias como as que são desenvolvidas pela Embrapa, por exemplo? Primeiramente, de várias maneiras, né? Mas primeiramente uma identificação segura do inseto, né? Porque qualquer abordagem que você vai fazer de manejo de qualquer tipo de praga ou qualquer tipo de inseto, você precisa primeiramente ter uma identificação correta. Mas aí depois tem vários outros tipos de pesquisa, por exemplo, pesquisas na área de ecologia, pesquisas, por exemplo, na caracterização da biodiversidade, que você precisa saber o que tem para você poder começar a trabalhar. Pesquisas, por exemplo, na parte de fragmentação de hábitos, os efeitos de fragmentação do hábitos, utilizando insetos como indicadores, talvez. Apoia, por exemplo, pode apoiar também pesquisas mesmo de descrição de espécies novas. A coleção, as coleções normalmente, é uma das atividades das coleções de fazer, não só de apontar quais espécies e distribuição das espécies, mas também descrever espécies novas, espécies que estão entrando nos sistemas, nos agroecossistemas, né? Então, a gente tem um acompanhamento que pode apoiar as pesquisas na área de agropecuária em todos os níveis. A distribuição, por exemplo, de uma determinada praga, ela é muito importante para você poder interferir. A época de ocorrência, por exemplo, as coleções, na verdade, elas são um banco de dados, né? Então, várias informações você pode acessar ao longo do tempo. Então, o pesquisador pode se interessar, está precisando de informação para um determinado tipo de inseto que está começando pela primeira vez a atuar como praga, por exemplo. Aí, de repente, é necessário fazer um estudo básico para saber a distribuição, a partir de quando que esse inseto, por exemplo, começou a aparecer na região. Tudo isso faz parte do apoio que as coleções entomológicas podem fazer na pesquisa europecuária. E muitas outras que, por exemplo, apoio na identificação de controle biológico, na caracterização daquelas espécies que efetivamente são pragas e outras que podem vir a ser praga. A gente tem estudos de biologia também para saber a potencialidade de uma determinada espécie se tornar praga. Em determinadas condições, por exemplo, de clima, vários insetos, eles não são em determinado ano praga e eles podem começar a se tornar importantes de causadores de dano econômico. Então, essas informações estão disponíveis nas coleções, porque cada inseto que entra, que é registrado na coleção, ele vem com as informações em uma ou duas etiquetas. De localidade, a coordenada exata onde foi coletado. Então, você pode acessar dados de clima dessa região, altitude, época de ocorrência. Então, você pode mapear qual é a época de maior incidência dessa praga. Então, são várias pesquisas que podem ser apoiadas pelas coleções entomológicas. Você falou da coleta, como é que esses insetos são coletados? Os insetos, eles são atraídos de maneira diferente. Tem uns que são atraídos pela luz, outros por frutas maduras, substâncias açucaradas, feromônios. Então, eles dependem do tipo de inseto que você precisa coletar. É o tipo de armadilha de atração que você vai usar. E a coleta, normalmente, é feita com rede entomológica, com tubo de ensaio. Dependendo, insetos menores, você pode coletar com tubo de ensaio. E pode, também, capturar até com a mão, dependendo de qual é o inseto que você vai coletar. Na Embrapa Cerrados, onde você trabalha, tem uma coleção entomológica, né? Quantos insetos, que tipos de insetos tem lá e desde quando? Tem todos os tipos de insetos. A história da coleção entomológica da Embrapa Cerrados, ela se confunde com a criação da própria unidade. Inicialmente, a Embrapa, quando foi criada, não se conhecia nada sobre Cerrado, né? Então, era necessário, na abertura de uma nova fronteira agrícola, que se conhecesse a fauna entomológica do Cerrado. Porque você sabe que, quando você insere novas culturas em determinada região, junto vem as pragas, né? Então, precisava-se saber disso. Precisava-se saber, não só a praga, né? Mas todos, agentes de controle biológico, polinizadores, precisavam de se conhecer essa fauna, né? Então, foi aí que surgiu a coleção entomológica da Embrapa Cerrados. E essa coleção tem apenas insetos do Cerrado ou de outros biomas também? Principalmente do Cerrado, porque é a área de atuação da unidade, né? Mas a gente, em algumas pesquisas que é necessário saber distribuição geográfica de insetos, principalmente de pragas e insetos de interesse, é necessário você coletar em outras áreas. Então, a gente tem também algumas espécies, algumas coletas em outras regiões também. Os insetos dessa coleção foram coletados ou doados? Eles são coletados. Nós temos hoje, você citou no início aí, eu vou atualizar esse dado, né? De cerca de 70 localidades de Cerrado. Então, são coletados e a definição de áreas de amostragem, elas são definidas geralmente pelos projetos de pesquisa. Também esse é um número que vai estar em constante evolução, né? É verdade. Esse número, na verdade, sempre está sendo incorporado novos insetos, assim como sempre tem novas espécies sendo descritas. Então, esse número, ele nem é tão importante, esse número, né? Porque ele está sempre mudando. Porque é um trabalho constante, né? O de coleta de insetos. Constante. De vez em quando, quando é necessário, a gente faz expedição especificamente para fazer coleta de insetos. Então, dependendo da pergunta do projeto, a gente pode coletar em áreas preservadas, como, assim, pelo menos impactada, né? Pelo ser humano e podemos também coletar insetos em áreas bastante alteradas, em áreas que tem muita monocultura. Depende da pergunta do projeto de pesquisa. Que a gente, essa decisão, ela é sempre tomada de acordo com a pergunta a ser respondida. A coleção entomológica da Embrapa Cerrado tem contribuído para que tipo de pesquisa do bioma cerrado? Muitas, muitas contribuições já foram feitas e têm sido feitas, né? A caracterização, hoje nós temos uma amostragem muito boa, não é suficiente ainda, mas é muito boa, dos insetos da região. Então, nós temos um mapa, nós temos um mapa, assim, entre aspas, do que acontece, que tipo de inseto que ocorre. E essa é uma das primeiras contribuições e mais importante, talvez. Não uma mais importante, mas uma muito importante. Se você não sabe nem o que tem, como é que você vai interferir, né? Claro. Então, mas a parte de taxonomia, pesquisa em taxonomia, morfologia, serviços ecossistêmicos, polinização, controle biológico, agentes de controle biológico, a gente sai para coletar e você acaba coletando. Embora nós não tenhamos especialista em todos os grupos de insetos que a gente tem na coleção, nós temos uma interação com outras instituições que têm especialista nesses grupos. Há um intercâmbio da Embrapa Cerrados com outras coleções entomológicas do Brasil e do mundo? Existe intercâmbio. Normalmente, o que acontece é que as coleções têm esse intercâmbio, assim, de maneira muito forte, exatamente por isso, porque geralmente você tem um especialista na coleção, dependendo da coleção, tem vários, né? Mas, normalmente, não tem especialista para todos os grupos. Então, essas interações são muito importantes que elas aconteçam. E, geralmente, acontece quando o interessado, essa interação acontece quando determinada pessoa é interessada, um pesquisador, um cientista é interessado, ou estudante de pós-graduação, ele entra em contato para saber se tem o inseto de interesse, o grupo de insetos de interesse dele. A partir daí, pode acontecer um empréstimo desse material, né? E, muitas vezes, nem precisa ser emprestado. Às vezes, você manda, por exemplo, imagens de boa qualidade, fotos do inseto, já ele consegue resolver a questão de estudo dele. E, outras vezes, o pesquisador pode visitar a coleção e fazer esse estudo, essa observação dos detalhes que ele precisa observar na própria coleção. Nós fazemos isso também, né? Não só os outros fazem, os outros pesquisadores. Nós fazemos essa interação de solicitar material de outras coleções também. Isso é uma atividade, assim, até rotineira das coleções. É uma prática, né? É, rotineira. E, para quem quiser mais informações sobre a coleção entomológica da Embrapa Cerrados, como é que pode proceder? Pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone 3388-9933, ou escrever para o SAC, na página da Embrapa. Na página da Embrapa mesmo, né? E, você me... Existe um livro sobre as coleções entomológicas? Nós temos um livro que está na página da Embrapa, que pode ser baixado gratuitamente, um e-book, que ele tem todas as informações, além das informações de coleta, conservação, para cada tipo de inseto, ainda tem informações sobre legislação que regula esse tipo de atividade. Então, eu recomendo que quem tiver interesse, entre na página da Embrapa e pode, gratuitamente, adquirir esse livro. E como é que a pessoa faz? Qual é o nome do livro? É Coleções Entomológicas. Esse livro, então, pode ser importante para estudantes, para outros pesquisadores e até para o público em geral. Sim, ele atende um público geral e um público mais especializado, porque ele tem, além da atualização do número de espécies para cada grupo de inseto, ele tem informações sobre como coletar, como preservar e como sistematizar esses dados. E, além disso, tem, mais superficialmente, mas também tem informações sobre legislação que regula. Isso é importante, porque a coleta de insetos é regulada por uma legislação. Ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista, Mabir. Eu que agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí